MÚSICA Já aquela hora não se falava, gritavas, sentias. Mas naquela fermentação sanguínea, naquela gula viçosa de plantas rasteiras que mergulham os pés vigorosos na lama preta e nutriente da vida, o prazer animal de existir. A triunfante satisfação de respirar sobre a terra. Albinô, quem é aquele pedaço de homem? Aquele lá é o Girômo, Rita. Vai trabalhar na pedreira, o coitado. Senhor João Romão, sou muito qualificado. Num trabalho por menos de setenta mil reais. O quê? Tá, tá. Mas lhe pago isto só se morares aqui e comprarem somente em minha venda. Horra, pois. Não vejo por que não. Bom, muito bom. Um reduto de exploração. Trabalhe com gosto, homem. Senão, te mando embora. Este Girônimo só me faz lucrar. O ordenado dele voltará todo para minha devida. Seu João Romão, o senhor vai comprar minha alforria? É claro que vou, Bertolesa. Agora termina logo essa janta, moleque. Inveja. O quê? O Miranda ganhou o título de barão do governo português. E vai dar uma festa no sobrado dele. O Miranda? Eu não acredito. Terra minha Que te adoro Diabo de galego chato. Simbora, Porfiro. Vamos lá, vivo. Mas que suporte, barulho! Cães danados! Agora eu sou um parão! Ou se calam! Ou irei chamar a polícia! Vai dormir, seu baronete! Sai daí! Português forçado. Agora esse mundo... Desejo. Olha só quem vem aí, rapaz. Olé! Bravo! É a Rita Baiana! Ira. Ai, o Jeromo! Meu bem! Se quiser estar comigo, dou uma perna ao Demo. Ah, galego de nada. Tá mexendo com a minha mulher? Ah, vou te mostrar! Não, Firmo, não! Não consigo! Abram! Abram! É a polícia! Desordem. Toma, perua! Choca! Olá! O doce tá queimando! Acudam! Fogo! Acudam! Fogo! Fogo! Ah, eu acho que é pra fora. Alguém! Vamos entrar! Abre! Não consigo! Aqui não entra! Pode o meio determinar as ações do homem? Um dos expoentes do naturalismo brasileiro de Aloysio Azevedo. O cortiço na biblioteca da sua escola. O cortiço na biblioteca da sua escola. O cortiço na biblioteca da sua escola. O cortiço na biblioteca da sua escola.